O Pânico O Pânico se apodera da cidade quando o sistema elétrico repentinamente perde a linha. Parece que ninguém sabe o que está causando o estranho distúrbio. É o seu velho e conhecido cientista maluco, eu. A polícia acredita que se trata de algo de um cientista louco. É lógico que sou louco. Se eu fosse normal, estaria eu falando com a televisão? Enquanto isso, Batifino, valente conquistador das violências e dos vilões de vilarejos, está descansando em sua caverna lascada com seu persistente assistente. Incomparável, Karate. A linha de fogo! Batifino, preciso da sua ajuda no caso do curto-circuito. Karate! O Batirache! Não corra, Batifino! Cuidado com a multa! Batifino, você já mandou seu supersônico sonar a dar via norte-noroeste e sul-sudoeste, ficando assim apenas norte-noro-todoeste e sul-oeste. Vamos ao chocrujar a girar? É melhor! Ah, então Batifino está atrás de mim. Eu vou destruir o seu supersônico sonar para dar com o meu arminador super duper de supersônico sonar. O cientista louco está aí dentro! Vão investigar! Ora, Batifino, seu bobo! Vai entrar de mansinho na minha cilada! Bem-vindo! Uma cabine de pressão! O calor está me enfraquecendo! Se a temperatura continuar a subir, vai derreter minhas armas! Já sei! Meu supersônico sonar-radar pode ajudar! Agora leve-me ao cientista maluco! Batifino, foi um imenso prazer conhecê-lo! Suas balas não me fazem mal! Minhas asas são como uma coraça de aço! Ora, essa arma não atira bala! Um imã! Eu estou pregado! Agora eu vou criar o caos completo! E depois eu vou destruí-lo! Esse cientista maluco está maluco! Tenho que impedir-lo! Vou chamar o Karate! Batifino está aí a furos! Mas eu vou usar a minha proteção! Anja aí! Batifino! Como foi parar aí? Foi assim! Estamos nos polos opostos do Magneto! Se conseguir um contato físico, quebraremos a atração! Felizmente você esqueceu de costurar minha meia! Agora esqueceu de costurar a sua e podemos tocar o dedão! Oh! Mas eu costurei a linha! Que azar! Mas eu esqueci de vesti-la! Agora vamos acabar com o cientista maluco! De que maneira, Batifino? Essa porta é de ferro fundido! Nada poderá derrubá-la! Isso é o que você pensa! E tira-se! Abaste-se, Karate! Oh! Não posso trabalhar aqui com todo esse barulho! Terei que usar o meu destruidor de cidades móvel! Marca registrada! Marca registrada! Ainda bem que o Batilac está equipado com uma coraça de calor termonuclear insulada de plutônio. Eu venho a banquetear as anoras. Agora um pouquinho de brilho. Por que está parado? Ele pediu carona. Acabou a gasolina. Você está preso. E acho bom que venha bem quietinho. Eu irei quietinho, mas você irá com barulho. Dê só um pequeno passo em minha direção. E então eu jogarei esta bomba que nos destruirá a todos. Batequilo teve uma chance de escapar ileso. Mas o seu inabalável sentido de viver o fez dar um passo abalável para o abalo final. Nós estamos destruídos? Não. Minhas asas de aço nos salvou da explosão. Batequilo, pelo seu heroísmo, eu quero lhe presentear com a chave da cidade. Obrigado. Mas metade da glória, quem merece é o carapê. Então eu mereço a metade. Obrigado. 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 Obrigado.